Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre o meu novo estilo de vida O que mudou, o que tem mudado e se você está curioso para saber, se já me acompanha nas redes sociais E viu que eu estou mudando um pouquinho o meu estilo de vida, vem comigo e vem entender o que está acontecendo Bom gente, em 2015 foi um ano muito assim corrido para mim, foi um ano de muitas mudanças No qual eu cuidei muito de algumas coisas e descuidei de outras coisas, como eu já disse para vocês no primeiro vídeo do ano Então uma das coisas que eu descuidei e muito foi da minha saúde E com esse descuido da saúde com certeza houve uma grande ganha de peso, um grande ganho de peso, desculpe E aí foi indo, foi indo, e aí mais ou menos em outubro eu já estava numa fase que eu já não aguentava mais Sabe, colocar uma roupa, não me sentir bem, não poder usar as calças que eu gosto E aí eu falei para o meu marido, para, não dá mais, desse jeito não dá Eu preciso mudar de estilo de vida, porque desse jeito não dá Não só por uma questão estética, principalmente por conta da minha saúde Eu sentia muitas dores nas pernas, eu não conseguia subir uma ladeirinha que tem aqui para vir para minha casa Então assim, muita coisa não estava legal e eu precisava mudar Então assim, quando foi em outubro, eu decidi procurar uma academia, primeiro de tudo, para poder ajudar A reeducação alimentar também é importante, mas aliada à prática de esportes, com certeza o ganho é muito maior Então eu procurei a academia em outubro do ano passado Só que calhou de ter outros projetos aí que já estavam em andamento Que iam tomar um pouquinho mais do meu tempo Então não foi possível naquele momento que eu iniciasse a academia E como também vinha final de ano, viagem, a academia também ia dar uma paradinha final de ano Eu falei, não vale a pena investir, para depois ter que parar no meio do caminho Aí vem Natal, vem a comelança toda e meio que ia ser tipo um investimento com uma perda Eu não ia conseguir resistir ao Natal e ficar naquela de reeducação alimentar em pleno Natal O que eu acho que hoje mudou um pouco mais a minha cabeça sobre isso Então eu fui na academia, deixei tudo certinho, tudo preso, tudo certinho Porque eu também tinha que colocar o meu filho para fazer uma atividade física Devido ele ser uma criança muito... que não faz atividades, não corre muito Então assim, precisava ter algum tipo de atividade para poder colocar ele para fazer alguma coisa Então eu fui na academia, fiz tudo certinho, fiz os planos, fiz tudo certo para poder começar E em janeiro, eu combinei com eles que em janeiro começaria E não é uma promessa de ano novo, realmente é que calhou de que em janeiro eu teria mais tempo E poderia poder fazer tudo certinho como deveria Então assim foi feito, dia 4 de janeiro eu comecei a fazer academia Então eu faço de terça, quarta, quinta, sexta, em torno de 2 a 3 horas por dia No momento eu estou fazendo só aeróbico, então todo tipo de atividade de aeróbico eu estou fazendo Que tem na academia na parte da manhã E aí no sábado eu atrelo um pouco de caminhada junto com a minha mãe No domingo eu não faço e no segundo é o dia que eu tiro para trabalhar, para gravar vídeos Então eu também não coloquei porque soa muito Então assim, você tem que gravar vídeos um pouquinho mais arrumadinha Então eu aboli a segunda-feira das minhas atividades Junto a isso, eu também mudei a minha alimentação Eu mudei drasticamente Eu não aconselho você assim, um dia você come um super prato e no dia seguinte você comer salada Foi o que eu fiz Eu não aconselho porque é um susto muito grande que você dá no seu corpo Eu deveria ter ido assim, gradativamente Mas para mim, tá bom Então vai fazer, eu comecei dia 4 de janeiro, hoje é dia 17 de janeiro São poucos dias aí que eu estou na minha reeducação alimentar Mas como tem muita gente perguntando, então eu resolvi fazer esse vídeo Explicando o que está acontecendo Então assim, eu não estou em nenhuma dieta drástica Nada muito extraordinário, nada muito diferente, tá? Eu só estou tentando reeducar a minha alimentação Eu gosto muito de doce, eu gosto muito de comer É uma coisa assim que me dá prazer Só que assim, nem tudo que a gente gosta muito a gente pode fazer Né? Então, para cuidar de mim, para cuidar da minha saúde Eu resolvi fazer essa reeducação e atrelar atividades na cané Então assim, esse vídeo é só um básico, um explicativo Mais ou menos como as coisas estão funcionando Eu vou fazer vlogs para vocês Eu vou fazer vídeos mais das minhas comprinhas de alimentação Dando dicas, porque assim, a princípio a gente tem a ideia Vou fazer uma reeducação, já vai no mercado e faz aquele estagalhaço todo, né? É tudo muito caro É tudo assim, não é tão fácil de achar as coisas para quem está em reeducação Só que às vezes a gente faz aquela compra enorme e não é necessário, né? Às vezes a compra da feira, aquela compra de verduras, frutas Acaba sendo mais compensatória do que você ir no mercado e comprar aquela bando de coisa industrializada Que não vale tanto a pena Eu estou me reeducando, eu estou me adaptando a essa nova rotina Não é fácil, tá? Os primeiros dias de academia, primeira semana, eu quis desistir Eu chorei, eu senti muita dor Eu tinha vontade de ir embora a todo momento E já na segunda semana aí já está um pouco melhor Eu já estou indo para a quarta semana, terceira semana de academia O que está muito melhor para mim Já não sinto mais dores, como eu sentia antes Estou ainda tendo um pouco de dificuldade Porque eu estou pegando bem pesado Eu estou firme mesmo, eu não falto E para mim está sendo super importante Principalmente também para a minha mente, para o meu bem-estar Muito legal, tá? Então esse é o primeiro vídeo Só para explicar mais ou menos para vocês Eu vou aconselhar que vocês que queiram saber um pouquinho mais do assunto Me sigam nas redes sociais Porque lá eu posto integral toda a minha alimentação O que eu estou fazendo naquele momento Porque vai ajudar um pouquinho a você que também quer começar E às vezes está com falta de coragem Até mesmo um pouquinho de preguiça Tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Esse é apenas o primeiro E com certeza virão outros vídeos aí da minha evolução Eu não vou falar para vocês agora o peso que eu estou Porque eu quero fazer depois um comparativo de antes e depois Como ficou, porque eu tenho certeza Que todo esse meu esforço vai valer a pena Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus, meus amores E até a próxima E muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui Tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau!